é só vamo em proteger a área nossa faz tempo quando jogou isso eu acho que sim só tá 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 todo mundo provavelmente o que nós vamos ter que atacar é o meu deus esqueci o nome é trem ainda tá gravando tá exatamente é só em que a missão em deixa de recrutar o pô mano deu cara eu tentei entrar no seu ps4 aí pode jogar mas eu esqueci que eu não sou eu não sou o marcão lá do hot dogs eu até pensei em falar ainda mas eu falei pô ele é meio e e esse rock aí esse doc enche ele de tiro mesmo enche ele de tiro mesmo e mete o tiro e será que essa porra dessas bagulho que dá uma facilidade mano pena que não é não é do que é né Hulk né doc aí dá para se curar e então eu dei um monte de raiozinho mas então negócio que ele pode se curar mas mesmo assim mas ele só tem três negócio para se curar e não mas mesmo assim já ajudou e ainda assim não vai estar com o mesmo tanto de vida que ele tava e lá que a minha como putz mas já morreu quer dizer já matou o cara se empolgou ele ficou com raiva por causa da última partida e daí a gente ganha mais tarde tem aí o kakashi mais tarde tem Yu-Gi-Oh for Damian Morris e morreu a velho e ele já tava mirado smoke filha da mãe e aí e a nossa de toda a cara para ele matar e aí e aí e aí e aí tchau e aí e aí e aí o pito é com o kakashi e aí e aí deixa para lá eu não fiz nada nessa não é nada eu só dei que o povo adversário e aí eu ganhei a granada lá no e aí e aí e aí e aí eu vou jogar de castão e aí o castão inglês é castelo né e aí 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 Hãããããão eu não gosto de escopeta vei escopeta da muito dano mas ela tem desvantagem porque ela só dá dano de longe velho é mentira eu vou de pistola só para tirar onda eu vou de pistola só para tirar onda eu não tô matando ninguém então mata 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 a gente ver arame aí para botar os arame nas fortes o mir 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 e janela nossa tô muito ruim para matar drone é mesmo é pô eu errei vários ali velho tá todo mundo aqui dentro e o cap can fechou que é que estou é isso garoto e eu falei que eu não tinha que época vocês estão falando aí vocês estão mostrando o que é o que a gente e qual foi eu gosto de fazer o percurso e o que a lá vai tá chancar o tatianca só carreguei poder pistola uma secundária vai pensar que ia ser uma menina que a traneadora azul e o cobre se deixar aqui aberto velho aqui não sai foto aí chora tem dó que tem dó que cadê o doc ao botar lá embaixo tá que tá lá do outro lado vai ter que ficar assim o que é isso aqui mesmo é só ver atrás e o último ano não bota a cara não com o evento que levar um hs Valeu Foi Caraca, velho Se eu não paro de atirar O Castor ia tomar um HS mais lindo E eu não matei o termite por causa disso Obrigado, você salvou minha vida Agora, adeus Essa minha arma não tem Eu sou obrigado a falar Esse é o tal do Mula Ah, velho, como é que eu não matei, cara Que isso Já que eu tô com menos de 50 de vida Ah, mano, que mentira, velho Não poderia ter matado ele, cara Que sacanagem Putz, quem me matou, velho Foi o termite, ele tava lá do outro lado Tô bolado Eu acho que eu vou lá no centro da cidade Comprar o Horizon Zone, mano Eu vou ficar jogando Horizon Zero Dawn? Não, não, pro Batman É esse mesmo Nossa, cara Eu podia ter matado o Jacal, velho Errei, mentira Mas ele não tava tão perto Assim, próximo o suficiente pra dar facada Quer ver que eles tão lá no mesmo lugar? Ah, falei Não é trem É lá embaixo? Beleza É aqui embaixo Onde eu tô? Putz, não é que não Eu vi dois caras Ah lá, o Capcom Marquei o Capcom Agora eu vou sentar à direita aqui, mano Vou sentar à direita E vou sair correndo pro meio da tela inteira E vou matar todo mundo Você vê? Ou será que não? Oi, Capcom Você tá duvidando da minha palavra? Capcom Isso é feio, Capcom Tá duvidando da minha palavra? Putz, não deu Ó, um carro chá lá embaixo, hein Não sei qual era Porque não deu pra ver Não, um está embaixo O Capcom tá embaixo O Capcom é em outro carinha que eu vi Eles tão o que? É... Biblioteca? Calma aí que eu vou dronar Será que é lá em cima mesmo? Vou te mandar Peraí, vou dar um tiro ali Achei Olha lá, tão ali Ali, ó A Twitch tá aqui comigo Olha lá pra ver Isso Mas sou pouco sofrido Ah, eles tão ali Daquele portinho Onde eu abri Ou seja Se a gente descer aqui A gente tá ferrado Tchau, tchau Morreu? Cadê ele, então? Vou entrar pela janela Se foda Ah, eu tô levando tiro da 1 Nossa, quase que eu atirei no Romeu, mano Foi mal Você atirou em mim, velho Eu atirei? É, eu tô com 69, mano Acertou? Acertou Ah, 69 não é nada O problema é se eu tivesse 30 Agora eu tô com 3 de vida Ah, então eu vou dar uma 3 de vida Onde tu tá? Eu tô morrendo, já Não matou ainda, mano Tô morrendo, igual Tá morrendo, no carregador Cadê ele, tipo, da puta? Já matei, já Errou Headshot Eu sou muito engraçado Opa Tô perdido, onde eu tô, mano? Onde é que eu tô? Ah Nossa, velho Orra, meu, digo eu, hein Osasco Nem sou de Osasco Ah, no lucro? Vou pegar o carinha Da droga Cadê o Elton? Foda-se Que isso, rapaz Olha o coração Que grosseria Grosseria? Não tô matando ninguém Vocês acham que eu tô feliz por isso? É, mano Faz parte, ué Não importa só matar O importante é ganhar O importante é jogar Coragem Ah, não, não é escopeta não Nossa, eu tomei um susto agora É Horizonte do Zero Down Horizon Zero Down Ah, sei na onde é que eu reporto aqui Ah, tá Qual é, cara? Olha o TK, velho Dá um doczinho, show Obrigado Ah, vai usar o Milt Aí bota um cada pertinho aqui Aqui, aqui É no chão Isso é no chão, velho Bota outro aqui, por favor Olha Isso Para não Isso Para não É vedrône entrar aqui nessa porra Destruiu o Gherit do cara Não entra porque Bem, entrar até entra Mas tipo Aqui A troca Pagherit O sudo de ue Pega um Pega geral Também vai pegar você Mentira Gherit Aonde? Ots Joguei Ah Eu joguei O objetivo já tá sendo até despucado Eu morri Ah, mano Não vou jogar mais, não Putz, velho O Jackal, mano Ah, o Jackal matou O Jackal levou o mineral Mata o Jackal Isso aí Deixa o Jackal matar, não Ô, Jackal, namora Nossa Estamos ferrados Só tenho doc Nossa Para não, velho É meio Homem-Aranha Esse doc aí também, louco Nossa Se ele não morrer Se ele não morrer Pro Sled Que já tava ali Fim Nem a dar não Paranauê Paranauê Tô morrendo de vontade De clicar o dedo Pra assistir esse vídeo Do Edu Mas não vou Eu quero jogar o meu O meu Eu quero jogar o meu Que isso, rapaz Paranauê Avisa a mira Vou usar de mira Vou de mira Mira Eu só tenho doc Então só vou jogar com doc O cara pegou Todos os meus personagens Você não tem pilse, não? Filse Ah É ruim O quê? Você é maluco É ruim É de alça, pão Fecha a porra Mano aí Manda o Bench já colocar as paradinhas dele aí Já show Eu não vou ajudar ninguém Eu vou ficar aqui no canto Se o cara me atira Vou me curar Que isso, rapaz Mas pra que toda essa agressividade Ninguém Porra, eu sou o primeiro a morrer Tá parecendo premonição Caralho Ô, Bench Sai, micro-ondas Que eu quero subir aí Vai, sai Tem nenhum lugar pra ficar nesse lixo aqui É um lixo mesmo Eu prefiro o Horizon Cala a boca Cala a boca, velho louco Quem manda a minha boca sou eu Sou viado Mas que que é isso, rapaz Ô, Smoke, tem alguém aí? Porra, vocês me enchem o saco, louco Tô escondendo Tô escondendo Mãe, mas quem que é o PSC que fez? Matou e morreu, né? Nossa Pessoal, vem um traquinho Socorro Mas tem uma skin Mare Mare Mane 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 Eta Para Não Ah Que isso, rapaz Não desconta no controle, não Que malzão nessa